Olá, queridos professores e alunos, bem-vindos a mais um Gabaritando o Neném, hoje com a ilustre presença do nosso querido professor Otto, da disciplina de Física. Tudo bom, professor? Tudo bem, como é que está você? Muito bem também. Professor, antes da gente começar, gostaria de lembrar aos nossos alunos que as provas que serviram de base para as questões desse simulado e que serão comentadas hoje estão disponíveis no portal Dia de Educação da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Certo, professor? Certo, é isso aí. Vamos começar, então? Vamos lá. Olha lá. Quais as dificuldades que os alunos encontraram nesse simulado que foi feito agora do Gabaritando no Neném? Bem, em relação a essas questões, até considero que foram selecionadas com bastante preocupação para que possa atender o aluno no sentido de que ele desenvolva questões de diversas áreas da física. Em relação ao nível das questões, penso que uma ou duas pode ter apresentado alguma dificuldade, em especial aquela questão que trata da eficiência das lâmpadas, né? Aliás, é uma questão bastante interessante porque você contrapõe a eficiência da lâmpada fluorescente com a incandescente, que é uma questão bastante conhecida, inclusive aí nos lares paranaenses e brasileiros. Quase uma questão ecologicamente correta, né, professor? É por aí. Pois então, podemos começar, né? A nossa primeira questão, professor, é uma questão de termodinâmica, que expõe uma situação hipotética de alteração de bombas de combustível. Com o objetivo de descobrir o ganho aproximado obtido com a alteração, com essa alteração nas bombas, qual o caminho que nossos alunos devem seguir para resolver essa questão, professor? O caminho que o aluno deve tomar para resolver essa questão é ele localizar o conteúdo, né? Onde esse conteúdo está sendo localizado dentro do currículo da física. Como você disse, é termodinâmica e é dilatação. Então, os primeiros passos que o aluno deve fazer é coletar as informações. Pega as informações da questão, que estão, inclusive, no texto, né? Ele deve se preocupar com o volume inicial, que é de 20 mil litros, a variação de temperatura, que vai ser de 30 graus, né? O coeficiente de dilatação desse combustível, que é exatamente 1 vezes 10⁻³. Aí eu lembro ao aluno, lembra daquela fórmula de dilatação, que é ΔV igual a V0 vezes γ, que é o coeficiente de dilatação, vezes o ΔT. Então, o aluno recolhe essas informações no texto e, com essa fórmula, ele substitui. No lugar do V0, ele coloca o volume, que é 20 mil. No lugar do coeficiente de dilatação, ele coloca 10⁻³, que é o valor. E a variação de temperatura é 30. Fazendo essa multiplicação de 20 mil vezes 10⁻³ vezes 30, ele vai chegar na resposta, que é exatamente 600 litros. Olha o quanto ele sai ganhando no dia. Mas o problema não pergunta quanto ele vai ganhar em volume, pergunta quanto ele vai ganhar em dinheiro. Certo. Então, o que é que o aluno deve fazer? Encontrou o volume, 600 litros, né? Ele precisa agora saber quanto é o valor do combustível por litro. Se ele, em um dia, ganha, entre aspas, 600 litros, e o custo desse combustível é de R$ 1,60, então, 600 vezes R$ 1,60 dá R$ 960 ao dia. No entanto, o problema pergunta quanto ele ganha na semana. O que é que deve ser feito? Multiplicamos. Por cinco. R$ 960 vezes o dia da semana, os dias da semana, que é por sete. Ah, perdão, professor. Por sete. Então, multiplicando R$ 960 por sete, dá R$ 6.720. No entanto, o aluno não encontra esse valor diretamente nas alternativas, ou distratores, como assim chamamos, né? Ele encontra faixas. Então, na alternativa D, existe uma faixa que é de R$ 6.000 a R$ 6.900. Como nós encontramos o valor de R$ 6.720, esse resultado se enquadra nessa faixa alternativa D. Maravilha, professor. Até aproveitando já para levantar essa dúvida, que é talvez uma dúvida minha, mas vamos tentar resolvê-la. As fórmulas, elas não vêm disponíveis ao aluno já no começo. Não. O aluno tem que saber essas fórmulas e estudá-las em casa, vamos dizer assim. Perfeito. Maravilha. Então, fica aí a dica, pessoal. Vamos para a segunda questão, professor? Vamos lá. A segunda questão do nosso simulado tem como conteúdo elétrica e se baseia em um manual fornecido por um fabricante de torneiras elétricas. Com base nas informações contidas nesse manual, professor, o autor dessa questão nos pergunta qual o valor aproximado da potência ao ligarmos essa torneira. Notando ali que, se eu não me engano, no enunciado, ele fala que essa torneira é de 220 volts e era ligada a uma rede de 127 volts. É isso? É isso. E aí, professor? Primeiro, o aluno deve identificar qual é o tipo de conteúdo, que é elétrica, como você colocou, e especificamente potência elétrica. A potência elétrica, na física ali, especificamente no terceiro ano, ela é calculada como sendo a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Portanto, a fórmula que ele deve lembrar, P igual a U ao quadrado sobre R, sendo P potência, U é a tensão e R é a resistência elétrica. Bem, qual é o desenvolvimento? Primeiro, ele calcula a resistência elétrica caso o chuveiro fosse ligado em uma tensão correta. Ok. Para isso, ele deve usar os dados da tabela que está no problema, do fabricante, e fazer a substituição da potência máxima, porque o problema faz referência à potência máxima, né? Que é de 5.500 watts. Lembrando que watts é a unidade de potência. Então, o aluno deve ter a atenção de fazer a leitura na tabela corretamente, porque tem várias potências. No entanto, o problema diz que a torneira será usada em condições em que a potência seja máxima. Então, ele deve pegar a de 5.500 watts, né? Muito bem. Vamos substituir na fórmula. O aluno viu. O valor de P é 5.500. A tensão que deve ser usada inicialmente não é a de 127, é a de 220, porque ele vai encontrar o valor da resistência real. Essa informação não está no problema e é preciso ele conhecer para depois responder a questão. Então, ele tem o U, que é 220, e não tem o R. Então, substituindo na fórmula, como, inclusive, o aluno pode acompanhar, o P é 5.500, o U é 220 ao quadrado. Então, deve-se fazer 220 ao quadrado dividido por 5.500. Isso, conforme está na fórmula, dá a resposta da resistência elétrica. Esse valor vai ser 8,8 ohms, que é a unidade de resistência. Muito bem. Essa resistência seria aquela se ele usasse o aparelho corretamente. Agora, mesmo que ele use o aparelho de forma indevida, a resistência não muda. Por isso que nós precisamos encontrar o valor dessa resistência. Agora, o que é que o aluno deve fazer? Calcular qual seria a potência ligando a torneira numa tensão que não é aquela nominal. não é a de 220, é a de 127. Bem, ele deve usar a mesma fórmula, só que agora usando a tensão de 127, porque o problema faz exatamente esse questionamento. Qual seria a potência se, inadvertidamente, essa torneira fosse ligada numa tensão de 127, que não de 220. Bem, vamos agora fazer o cálculo final. O aluno pega a tensão de 127, que é ao quadrado, divide pela resistência que ele encontrou, que é 8,8. Fazendo o quadrado de 127, ele vai encontrar o valor 16.129. Divididos por 8,8, a potência na qual essa torneira funcionará é de 1.833 watts, que é o resultado da conta. Maravilha. No entanto, qual a resposta ele deve marcar? Aquela que se aproxima desse valor, porque o problema pergunta o valor aproximado. A, alternativa A. Maravilha, professor. Mais uma vez, substituição e fórmula. Exatamente. Muito cálculo e atenção, né, professor? Vamos, então, para a terceira questão, professor. E essa é uma questão com foco hidráulica, é isso mesmo, professor? Na verdade, trata-se de uma questão de empuxo. Empuxo. Então, diga lá, professor. Como calcular a densidade da água deste lago, que está sendo proposto no enunciado, em grama por centímetro cúbico? Pois é. É uma questão que eu diria recorrente, né? O problema trata de empuxo, e é um cubo que fica parcialmente imerso na água deste lago. Devido, portanto, ao princípio do empuxo, podemos calcular a densidade da água, ou no caso, do lago, né? O que deve-se observar? É um equilíbrio de forças, né? Então, o aluno, observando na figura que nós preparamos, ele vai perceber que o empuxo, que é aplicado de baixo para cima, ele deve ser equilibrado pelo peso, né, e pela tensão que está ali sustentando o cabo. Fazendo um equilíbrio de forças, nós teremos a tração, né? Podemos até, de certa forma, simular a tração para cima, temos o peso para baixo, e o empuxo para cima. Então, duas forças para cima, sendo equilibrada por uma força para baixo. O peso é fácil encontrar, é a massa vezes a gravidade, né? A tração, nós temos, que é a leitura no dinamômetro, que é 30 newton. Portanto, o empuxo é 30 menos 24, que dá 6 newton. Essa resposta? Não. Porque isso é apenas o valor do empuxo. E aí nós iremos voltar ao teorema do empuxo, né, para encontrar a densidade. E qual é a definição de empuxo? É o peso do volume do líquido deslocado. Então, o aluno precisa apenas saber essa fórmula, né, que corresponde ao peso do líquido deslocado por aquele corpo estar mergulhado nesse fluido, né? Devo, portanto, observar que o aluno busque na sua memória qual é a fórmula do empuxo, né? Então, veja que ele deve lembrar que o empuxo representado por E é igual à densidade do líquido, o volume do líquido deslocado, vezes a gravidade. Isso vai resultar numa densidade de 1.200 kg por metro cúbico. É uma aplicação direta. No entanto, como você falou, é grama por centímetro cúbico. E aí, como é que faz? Achamos em quilograma por metro cúbico e a resposta está em grama por centímetro cúbico. Mas, uma vez, é uma questão de transformação de unidade. Deve-se dividir, portanto, por mil para que ele possa encontrar essa densidade em grama por centímetro cúbico. Muito bem. 1.200 divididos por mil dá 1,2. Corresponde ao item B. 1,2. Muito bem, professor. Nossa penúltima questão de hoje aborda novamente a elétrica. Uma questão que nós já comentamos no começo, né? Uma questão até ecologicamente correta. E o autor dessa questão nos pede que a gente calcule a eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts. É preciso que ele formule um modo de se calcular essa eficiência. O problema diz que a eficiência dessas lâmpadas é exatamente a energia produzida pela energia consumida. A energia produzida, no caso dessas lâmpadas, é a energia associada à luminosidade que ela produz. Então, nós poderemos assim pensar. Quanto mais claridade ela produzir, certamente terá uma maior eficiência. O aluno, portanto, dado esse conceito que tem na questão de eficiência, que é a energia luminosa produzida pela energia consumida. A energia luminosa produzida, o problema dá umas informações, né? Ele, inclusive, mostra que, por exemplo, para uma lâmpada fluorescente de 40 watts, essa lâmpada produz um fluxo luminoso de 3 mil lumes. Para uma lâmpada incandescente de 40 watts, o fluxo luminoso produzido é de 600 lumes, né? E isso são informações que devem ser utilizadas para que ele possa comparar a eficiência. Ele deve, portanto, pegar a energia produzida, a energia produzida, que é 3 mil lume, dividido pela potência, que é 40, né? Lembrando que nós estamos falando de potência, mas na fórmula apresenta energia consumida, né? E energia consumida é a potência vezes o tempo. Então, nós teremos 3 mil divididos por 40 e ainda divididos pelo tempo. Como o tempo vai ser uma variável comum e a mesma, nem precisamos fazer muita referência a ela, né? Resultado. A eficiência da lâmpada fluorescente vai ser 3 mil por 40, vai ser 75. 75 sobre o ΔT. Para a lâmpada incandescente, será 600 por 40, né? Que vai dar 15 sobre ΔT, né? Essa, portanto, já é uma medida dessas eficiências. O que o aluno deve fazer agora? Ele deve observar em cada item, A, B, C, D e E, as eficiências referidas e verificar se o valor corresponde. Por exemplo, a eficiência de uma lâmpada incandescente de 40 watts é a alternativa maior que a de uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que produz menor quantidade de luz. Então, isso pode ser verificado por esse conceito. Fazendo o mesmo cálculo. Exatamente. Nós vamos fazer um cálculo para uma alternativa e o aluno pode pegar essa orientação como modelo, né? E aplicar nos outros itens A, B, C, D e E. Então, para o item A, o que é que ele deve fazer? Ora, se a afirmação é de que a lâmpada incandescente é mais eficiente do que uma lâmpada fluorescente de 8 watts, que é até, de certa forma, plausível, né? Porque 40 watts, 8 watts, né? Diz, poxa, quem tem 40 watts deve ser mais eficiente do que tem que ser 8 watts. Mas vamos verificar através das fórmulas se isso é verdadeiro, né? Então, fazendo para essa alternativa e seguindo aquele raciocínio que eu formulei no início, ele vai encontrar que a eficiência da lâmpada fluorescente de 8 watts será 75 sobre delta T. A eficiência da lâmpada de 40 watts será 15 sobre delta T. Fazendo a comparação, 75 comparado com 15, né? 75 é maior. E, no entanto, 75 é a eficiência da lâmpada de 8 e 15 é a eficiência da lâmpada de 40. Conclusão, a eficiência da lâmpada de 8 é maior do que a de 40 e, portanto, a alternativa está incorreta. Tá certo. E qual seria a correnta nesse caso, professor? Exatamente. Observando que o aluno faça esse mesmo raciocínio para as alternativas A, B, C, D e E, ele verificará que na alternativa C, que é a correta, porque ele vai encontrar que a eficiência da lâmpada fluorescente de 8 watts é 75 e a eficiência da lâmpada de 40 watts, a incandescente, vai ser 15. E a alternativa diz que a eficiência da lâmpada de 40 é menor do que a eficiência da lâmpada de 8, como já havíamos comprovado. Na questão A. Exatamente. Muito bem, professor. A alternativa correta, então? É a alternativa C. Muito bem, professor. Vamos, então, para a nossa última questão de hoje e também a última questão de física desse simulado, certo? Assim. Parece ser um pouco menos complicada, menos fórmulas, mais conceito, acredito. É verdade. E, sendo assim, então, como é que o aluno interpreta esses gráficos todos? Muito bem. Ele deve se atentar para o enunciado do problema. Na verdade, o que ocorre é que esse trecho é dividido, esse percurso é dividido em três trechos. E no primeiro trecho, o que acontece? A composição é acelerada até uma determinada velocidade. Portanto, o movimento é retilíneo uniformemente acelerado. O gráfico dessa curva é uma parábola com cavidade voltada para cima. Com certeza. No segundo trecho, o enunciado diz que a velocidade será mantida constante. E a curva que representa esse trecho é, portanto, uma reta, uma função do primeiro grau, ascendente, e, portanto, ela é crescente. Há o último trecho, que é uma desaceleração. Nesse trecho, o movimento volta a ser um movimento variado, uniformemente, porém, com aceleração negativa. Isso representa uma curva, que é, novamente, uma parábola, com cavidade voltada para baixo e com aceleração negativa. Em resumo, o gráfico correspondente é aquele que tem uma parábola ascendente, uma reta ascendente, e depois uma parábola que decresce, e depois um pedacinho em que mostra uma função constante. E a alternativa que mostra esta configuração é a alternativa C. Tá certo, professor. Agradeço muito a sua presença aqui hoje, professor. Espero que os nossos alunos possam aproveitar esse conteúdo e as dicas do nosso querido professor Otto para a sua prova do Enem deste ano. A vocês, alunos, fica o nosso desejo de boa sorte e uma boa prova para todos. Agradeço muito a sua prova para a sua prova do Enem deste ano.